Música Oh, oh, nunca está calmo Pela cara de amor Parece que entendeu De onde dá-los pra ver o sabor Calor, tem explicação Mesmo você me perguntou Das coisas que passamos Usando o meu amor Vem, vamos levar o mesmo presente 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 Vem, o ruim pra gente destruir a macete A gente aprende Vamos lembrar do tempo presente A gente aprende Vamos lembrar do tempo presente Vamos lembrar do tempo presente Música 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 Legenda por Sônia Ruberti